Música Olá, já está no ar mais uma edição do Rio Preto News. Hospital Regional para o Noroeste em Unaí será incluído em chamamento público. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é empossado em Paracatu. Jovem de 16 anos agride a própria mãe por causa de celular em Parcos de Minas. Lá, João da Silva Santarém homenageia os melhores profissionais e empresas de 2018. João Pinheiro cedia a sétima Copa de Marcha Amanda Larga Marchador. E brasileiros treinam para a competição de melhores profissionais do mundo. Do isso e muito mais, agora no Rio Preto News. Olá, muito boa noite para você. O prefeito José Gomes Branquinho reuniu-se com autoridades da Secretaria de Saúde de Minas Gerais com o objetivo de mobilizar o governo do estado para a viabilização do Hospital Regional do Noroeste de Minas. Nós estivemos em Belo Horizonte para uma reunião na Secretaria de Saúde. Eu estava acompanhado do deputado estadual João Vitor Xavier, que nos ajuda muito lá em Belo Horizonte. e uma reunião assim, sabe aquela reunião que começa mal, aí no meio do caminho piora mais ainda, aí depois até que termina bem, tá? Aí a coisa fluiu e tal, no final eu saí de certa forma satisfeito com o resultado da nossa reunião, até porque eu tive a oportunidade de falar tudo que estava aqui dentro e que eu quero aqui dividir com a nossa população. Eu entendo que eu estou sendo chato, eu estou sendo chato, inconveniente, de tanto que eu tenha abusado da paciência da população para falar sobre essas questões da saúde. Mas eu, de certa forma, desabafei, lavei a alma lá com o secretário de saúde, contei para eles tudo que o município de Unaí está passando com essa falta da presença do governo do Estado nas questões de saúde aqui no Noroeste. Não é em Unaí, não. É Unaí e as outras cidades do Noroeste. Eu já falei muitas vezes. E falei lá, assim, num tom de desabafo, num tom apelativo mesmo ali, chorando, pelo amor de Deus, vocês têm que entender que o Noroeste de Minas também é Minas Gerais e que o governo do Estado tem que fazer a sua obrigação. Tem que resolver as questões de hospital. Eu não estou aqui falando do PSF, da vacina, do remédio de uso continuado. Não, não é isso, não. Isso aí nós vamos fazendo, que essa é a primeira obrigação do município. O problema é hospital que não é nossa obrigação. O hospital não é obrigação do município. Hospital é obrigação do Ministério da Saúde e obrigação do governo do Estado. E toda essa região aqui não tem um hospital regional. Aí o nosso hospital fica cheio. O nosso hospital tem uma estrutura física que daria para atender a nossa população, porque é um hospital que foi feito ao longo de muitos anos, puxadinho para cá, puxadinho para lá, não é a estrutura adequada. Mas, além de atender a nossa população, tem que atender dos outros municípios também. Hoje de manhã, a diretora do hospital me deu a informação que não tem como mais receber pacientes no nosso hospital, principalmente na questão de ortopedia. Nós estamos com 31 pacientes de ortopedia no nosso hospital. nós temos 68 leites, então quase a metade está ocupada por pacientes de ortopedia e que não sai a vaga lá em Pates de Minas, que é a referência, que está a 330 quilômetros de distância, mas tudo bem, mas não sai a vaga lá para levar o paciente para fazer a cirurgia. Aí nós temos pacientes de 80 anos de idade, com cirurgia no fêmur, sujeito a dar uma embolia pulmonar. A gente até aprende, está vendo, assim, as questões e tal, de tantos problemas que tem todo dia. É todo dia. Então nós temos 31 ocupando o leito lá, não tem como receber mais e não sai a vaga para fazer a cirurgia. Tem pessoas com mais de 100 dias internadas no nosso hospital, ocupando um leito, e era só tirar e fazer a cirurgia. Se Pates não consegue, abra Belo Horizonte, faça um acerto com o governo do Distrito Federal, sei lá como, nós estamos a 150 quilômetros de Brasília. Não dá é para ficar com essa situação. E o secretário lá, quando eu disse que a conversa não foi muito boa, porque o secretário de Saúde virou e falou, ah, mas o Estado não tem dinheiro. Aí, como é que faz? O Estado não tem onde arrumar dinheiro para gastar. Uai, o Estado não tem para cumprir a obrigação dele. Aí o município é que tem que ter? Aí eu falei para ele, falei, ô secretário, ninguém vem aqui falar com o senhor não, mas com o prefeito, fala no telefone, vai na minha casa, me encontra no mercado, no açougue, me encontra na rua, no meu gabinete. Uai, nós vamos mandar vir aqui na cidade administrativa, falar com o senhor, então, mas o Estado tem que fazer isso, tem que resolver. Muito bem, desculpa, eu estou desabafando também, mas eu entendo que a população de Unaí, da região, tem que entender isso. Unaí não aguenta mais, está insuportável. Nós não temos onde colocar mais paciente, eu não tenho como fazer, e não para de chegar ambulância trazendo pessoas para cá, e aí o Estado faz de conta que não é com ele, o governo do Estado faz de conta que não é com ele, aliás, atrapalha mais, porque o dinheiro que era nosso não paga, está devendo 36 milhões de reais para o município de Unaí, não paga. Então, fica difícil, ser prefeito desse jeito, está complicado. Então, me desculpem, mas eu entendo também que não é só eu que tenho que carregar essa angústia, não, a população de Unaí tem que dividir um pouco disso comigo, porque, sinceramente, dá vontade de sumir, ir para Bolívia, para Colômbia, para o Peru, para o Paraguai, sumir, sumir, porque nós temos que fazer a nossa parte, fazer a parte do Estado também. Mas, muito bem, aí eu disse que começou muito mal, e que depois até ficou mais ou menos. Por que ficou mais ou menos? o que nós pedimos lá para o Governo do Estado, o que nós falamos, é que nós temos consciência que nada dessa situação vai se resolver de 11 a meio-dia. Não resolve agora, não. Agora, o ano que vem, não. Nós temos formas de minimizar isso, fazer uma melhor gestão no Estado, redividir, arrumar mais vaga para outros lados, referenciar o Unaí com Belo Horizonte, com outra cidade, para ver se a coisa flua. Tudo bem. Mas a solução definitiva mesmo é arrumar um hospital com a estrutura adequada, tudo que for necessário, com todos os equipamentos, do jeito que a região Noroeste precisa e merece, arrumar uma estrutura dessa aqui no Noroeste de Minas Gerais. Quando eu falo no Noroeste, é porque eu não quero ser bairrista e eu não quero ficar enfatizando que tem que ser Unaí. é o prefeito Branquinho que está falando nisso, é porque é o prefeito Branquinho que está sofrendo mais. E o fato das situações aí, todas as gravidades que tem virem para a Unaí é porque a Unaí geograficamente está mais centralizada. Então, é natural que as cidades aqui, Arinos, Buritis, Cabeceira, todas as cidades aqui venham para a Unaí, porque para ir para Paracatu eles têm que passar a Unaí. então eles ficam em Unaí. A lógica fala que esse hospital tem que ser feito em Unaí. E aí eu coloquei para eles que nós temos a disposição, nós já estamos trabalhando para construir esse hospital, para fazer a nossa parte, para contribuir com o Estado. Porque eu sei que o Estado tem oito hospitais regionais inacabados. coisa de oito anos aí, dez anos que vem construindo e nunca acaba. Então, eu não vou sonhar o suficiente para achar que o Estado vai construir aqui dentro de um ano, dois anos um hospital aqui em Unaí. Não vai, não vai. Mas nós temos que começar. E nós estamos dispostos a construir esse hospital. Unaí tem meios para construir esse hospital. Ué, mas você está falando que não tem dinheiro? Não temos o dinheiro. Mas Unaí, graças a Deus, Unaí tem terrenos valiosos, valiosíssimos, que podem ser vendidos e com o dinheiro da venda ser construído o hospital. Deixa eu explicar melhor para a nossa população. Seria mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo aqui, seria assim, imagina você aí na sua casa, você tem um lote vago e está pagando aluguel numa casa. a lógica seria o que? Você pegar aquele lote vago e dar um jeito de transformar aquele lote numa casa para você, que aí você não vai pagar aluguel, você não vai morar num lote vago, mas se for uma casa mesmo que seja menor ali, você vai ter onde morar. É isso que nós estamos propondo. Não tem jeito do lote vago na Avenida Governador Valadares, que vale muito dinheiro, mas ele não vai resolver problema de saúde. Nós não podemos colocar leito nele para acolher os nossos pacientes. Agora, se nós vendermos esses lotes e se nós construirmos um hospital, aí sim, nós temos onde agasalhar os nossos pacientes. Nós vamos trocar um imóvel por outro imóvel, porque se nós quiséssemos vender os lotes para pagar salário, por exemplo, para comprar comida, para comprar material de limpeza, esse dinheiro ia sumir, uma hora o dinheiro ia acabar. não. Nós estamos cuidando do patrimônio de UNAI. É trocar um patrimônio por outro patrimônio, mas um patrimônio que possa atender às nossas necessidades. Então, nós propomos isso para o Governo do Estado e aí o secretário se comprometeu com o prefeito Branquinho e com o deputado João Vítio Xavier de estudar agora, nesses próximos dias, para eles darem darem para o Hospital do Noroeste a mesma atenção que eles estão dando para os outros hospitais inacabados, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares e outros, são oito, me parece, a mesma solução que eles encontrarem para esses oito, que eles encontrem para o Hospital Regional do Noroeste de Minas também. se você está caçando solução de gestão, se você vai buscar uma parceria pública privada para achar uma forma de fazer a gerência de oito hospitais regionais que estão inacabados, que encontrem a mesma solução para mais um, que é o do Noroeste de Minas. É isso que nós estamos pedindo para o Governo do Estado. Enquanto nós vamos construir, colocar tijolo, gastar cimento, areia, janela, porta, que eles instituam burocraticamente o hospital, que criem o hospital regional aqui na nossa região. Então, o resumo é isso, desculpa aí, avancei muito, mas a população tem que saber disso. E eu, sinceramente, eu tenho convicção aqui, está aqui dentro, se nós não buscarmos com essa garra, com essa disposição, se não buscarmos essa solução, daqui 20 anos, daqui 50 anos, nós estamos aqui chorando, choraminguando, vendendo almoço para comprar a janta, e sem resolver o problema da nossa população. Então, eu acredito que nós somos muito enfáticos, e eu tenho certeza absoluta, esse secretário não me esquece mais, ah, não esquece o Nair mais, ele não esquece mais, o nosso problema, eu não preciso repetir para eles, dado a forma que nós colocamos. Então, eu peço a nossa população, em orações, torçam por mim, corrente para frente, para nós unirmos aqui na região, mas essa situação tem que ser resolvida, e como eu disse, eu voltei animado, porque no final, eles entenderam, não, prefeito, está certo, se tem esse problema, nós temos que resolver mesmo, e aí nós vamos ver, se nós vamos incluir o hospital lá, de Unaí, aí ficou de eu mandar documento de terreno, que de repente eles mesmos constroem, que a ideia é buscar uma empresa, para a empresa fazer isso, terminar os hospitais, e depois fazer a gestão, contratar médico, e tocar o hospital, e uma região dessa que não é possível que não vai encontrar ninguém que queira vir para aqui, para resolver o problema de saúde da nossa região, quando soltar o edital vai chover de empresas particulares para virem resolver o nosso problema aqui, então eu estou contando com isso, e estou achando que daqui para frente as coisas vão ganhar outro rumo, e essa é a nossa torcida. E há mais de três décadas de história, Calci Charme vai reinaugurar a sua loja nesta sexta-feira, dia 3 de maio, a partir das 9 horas. O empresário Fabrício Mello fala deste novo projeto. Alô, Unaí, a loja mais tradicional de Unaí está de cara nova, é isso mesmo, a Calci Charme agora é a loja nova Calci Charme, conte para nós sobre essa novidade. Isso aí, meu amigo Itamar, todos que estão nos assistindo, estamos com a loja nova para melhor atender todos os clientes, calçados para você e para toda a família, ótimas marcas, melhores condições de pagamento, teremos aqui diversas promoções, sapatênis masculina a partir de R$ 59,90, tênis esportivo também a partir de R$ 59,90, rasteirinhas femininas a partir de R$ 29,90, sapatilha a partir de R$ 49,90, linha infantil com super descontos, linha esportiva para você que gosta de jogar seu futebol, e a mais completa linha de Havaianas e chinelos também masculinos, femininos e infantis. A loja está linda, está na Governador Valadares 920, o endereço que já era antes, mas de cara nova para melhor atender nossos queridos clientes. Obrigado Fabrício, e você de casa não fique fora dessa, venha correndo conhecer a nova Calça e Charme. E a seguir lá, João da Silva Santarém premia os melhores profissionais e empresas de 2018. Não sai daí, eu volto já já. Alô meus amigos, alô minhas amigas de todo o nosso Noroeste Mineiro, você telespectador da nossa TV Rio Preto, a partir do dia 6 de maio, eu estarei com vocês, Ed Silva, Olho no Olho sempre, e a sua participação direta, através do nosso WhatsApp, do seu bairro, a sua cidade, toda a sua região, é destaque com a gente. Muito bem, já estamos de volta, e você fica agora com o tempo e a temperatura para todo o Noroeste de Minas, nesta sexta-feira. Em Arinos, a máxima é 33, e a mínima é 22. Em Cabeceira Grande, máxima é 31, e a mínima é 21. Em Dom Bosco, máxima é 31, e a mínima é 23. Em João Pinheiro, a máxima ficou 30, e a mínima é 20. Em Paracatu, máxima é 29, com mínima de 22 graus. E em Unaí, a máxima é 34, e a mínima é 23 graus. E, de acordo com as previsões, não há possibilidade de chuvas, nesta sexta-feira, no Noroeste de Minas. O prefeito municipal de Paracatu, Olavo Condé, impulsou os membros que vão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o mandato no BN 2019-2021. A cerimônia foi realizada na Fundação Municipal Casa de Cultura. O CMDCA é um órgão paritário, e tem por atribuições propor, deliberar e controlar as políticas públicas do município na área dos direitos da criança e do adolescente. Bem como gerir o fundo da infância e da adolescência. E aconteceu em João Pinheiro a sétima Copa de Marcha Manga Larga Marchador. O evento reuniu criadores da cidade e região. E desta vez, com recordes de animais. A sétima Copa de Marcha do Cavalo Manga Larga Marchador foi realizada no Arasio da Prata, a 5 quilômetros de João Pinheiro, sentido Brasilândia de Minas. O evento reuniu dezenas de criadores e admiradores da raça Manga Larga Marchador. Meu terceiro ano aqui na Copa, e sempre recepcionado, e o número expressivo de animais, quase 140 animais, aqui em João Pinheiro, o número para a Copa é comparado com a exposição. Então, tem que prestigiar mesmo, é um evento bem organizado, sempre bem recepcionado aqui em João Pinheiro. A festa é uma festa muito bonita, com recorde de animais, então a gente está muito satisfeito de ver essa organização, de ser recebido como a gente foi recebido. Eu falei esse número de animais que é recorde, e com animais de bastante qualidade. Uma tropa muito boa, então está colhendo os frutos que foi plantado. Parabéns a todos, eu acho que foi excelente, muito bonita a festa, perdeu quem não veio. Um evento que junta uma equipe de julgamento, como é que está aqui presente hoje, com um promotor do evento, que é o Aras Rio da Prata, não surpreende o número de animais. Isso é sucesso garantido. E a alegria da gente é em rever os amigos, os criadores, alguns muito tempo sem ver, outros que a gente convive mais, e desfrutar de belos animais, porque é isso que move o evento. Então a gente chegar e ver a qualidade e o nível da competição que está acontecendo aqui hoje. O Mangalaga tem essa particularidade, de não só agregar valores, que muita gente fala, mas também agregar a qualidade dos animais. Hoje nós estamos aqui com 138 animais de qualidade. A prova é que a última bateria foi, vamos dizer assim, pedreira, que a gente já costuma falar. A alegria é muito grande estar aqui no evento desse. O Zé, como se diz, sabe organizar um grande evento, e ele está de parabéns em montar uma estrutura dessa e acolher todos nós. A gente tem feito circuito em quase toda Minas Gerais. E é um prazer muito grande, não só da gente estar aqui, mas a gente vê o crescimento do Mangalaga Machador a nível nacional. São animais que antes era só em Minas Gerais, hoje a gente vê no Brasil inteiro a expansão do Mangalaga Machador. Iluminando com essa Copa, que é um sucesso já há alguns anos, e que só engrandece toda a região noroeste de Minas. E além de tudo, né, rever os amigos também daqui de João Pinheiro, né? Isso, como é conhecido por muita gente, eu morei aqui há alguns anos, professor aqui durante muito tempo, e estou revendo todos aqueles amigos, tanto de João Pinheiro, como do noroeste, do Alto Paranaíba, que nós vamos fazendo ao longo dessa nossa caminhada. Fico muito feliz de estar participando desse evento, porque ele é muito importante para o Mangalaga Machador na região, sabe? É de expressos, que eu posso falar, é um evento de muita expressão na nossa região, para João Pinheiro principalmente, né, e região também. É um evento de sucesso, é a sétima edição, e essa maravilha toda aqui, essa organização, esse povo bonito, mas principalmente o coração aberto desse meu amigo e do filho dele, que traz todas essas pessoas aqui, pessoas de vários locais, de várias cidades do Estado, até de fora do Estado. Esse é um evento que engrandece o João Pinheiro, porque isso é falado no Brasil inteiro, além das fronteiras de Minas Gerais. Então, parabéns para vocês, Zé, parabéns para vocês, que fazem esse evento de sucesso, e se Deus quiser, o ano que vem, na oitava, quero estar aqui de novo. É um orgulho muito grande estar aqui ao lado do nosso vice-presidente, Zé Eduardo, que abriu as portas do ASE Rio da Prata para organizar mais uma Copa de Marcha, mais uma etapa do circuito Guabi Organati Tropeiro de Minas, com o número expressivo, recorde de animais, 138 animais em uma Copa de Marcha, que é um número aí, praticamente recorde em toda a região aqui, e do nosso núcleo. Isso mostra a força do Mangalaga Marchador aqui no Noroeste de Minas, a força desse senhor aqui, meu amigo vice-presidente aqui nessa região, divulgando o cavalo Mangalaga Marchador, que é o cavalo da família brasileira, que é o melhor cavalo de sela do Brasil. A gente está recebendo todos com o maior carinho, com o maior orgulho, aqui no nosso Aras Rio da Prata, Santana do Alegre, e com o apoio do nosso presidente do núcleo, Tropeiro de Minas, que está aqui nos ajudando a fortalecer todo esse trabalho para a gente receber os amigos, receber as pessoas vizinhas, receber o pessoal do cavalo, o clube de serviços que estão vindo participar com a gente, e o nosso juiz, Márcio Leite, que é o Marcinho, está julgando aqui na nossa casa, e também o nosso 138 animais, como diz o doutor Gilberto, nosso presidente, nós queremos agradecer a todos, e com orgulho, com prazer, para receber todas essas pessoas que estão vindo de Goiás, do Norte de Minas, de Belo Horizonte, então a gente fica muito satisfeito e agradecido, e foi muito bom, e está sendo muito bom a Copa, esperamos todos vocês no ano que vem. Obrigado a todos. O Lar João da Silva Santarém promoveu mais uma edição do Baile Melhores do Ano, o evento que acontece há 22 anos, premiou profissionais e empresas de 162 categorias. O Lar João da Silva Santarém promoveu no último sábado, 27 de abril, mais uma edição do Baile Melhores do Ano. O evento, que acontece há 22 anos, premiou profissionais e empresas de 162 categorias. O baile aconteceu no Salão do Centro de Tradições Gaúchas de Buritis e contou com a participação de centenas de pessoas que receberam as premiações e apreciaram a boa música com o cantor Luca Rodrigues. Não cabe em mim a felicidade, o abrigo em si está de parabéns pelo evento. Agradeço a todos os clientes, primeiramente a Deus, aos meus familiares e aos meus clientes e amigos por acreditar tanto em mim. é o meu primeiro ano, eu entrei nesse ramo agora, estou muito feliz, né, por eles ter acreditado no meu trabalho e assim, fico sem palavras. Eu agradeço a oportunidade das pessoas estar me dando esse mérito, não em si mérito, porque assim como eu, tem grandes profissionais que vieram antes de mim e assim, tanto eu quanto eles e elas estão de parabéns. Acho que eu sou uma soma de tantos outros, tantos outros advogados queridos, advogadas, né, que tem no seu currículo e na sua história um trabalho muito melhor do que o meu. Mas se foi dessa forma e a população escolheu desse jeito, eu fico muito agradecido e fico agradecido porque o meu trabalho é pela unidade, eu trabalho para o povo, eu trabalho com gratidão, eu trabalho com gratidão a Deus, eternamente e o trato que eu tenho para com os clientes é um trato muito respeitoso, porque eu dependo do meu trabalho para sobreviver, eu vivo da advocacia, eu sou um advogado de carreira, eu gosto da advocacia, sou apaixonado naquilo que eu faço, talvez seja isso. Este ano as eleições foram realizadas através de um aplicativo gerenciado pela Sociedade São Vicente de Paulo. Todo o valor arrecadado no evento será revestido em recursos e serão utilizados para manter o lar João da Silva Santarém. Para nós, do lar São Vicente de Paulo, com alegria e também com muita responsabilidade fazer esse evento, porque a comunidade de Buritiz é a grande parceira nossa do abrigo João da Silva Santarém. E também é um prazer que a gente faz esse trabalho mostrando a sociedade para as pessoas escolhidas que prestam serviço para a nossa comunidade. e essa importância também essa arrecadação que ajuda as despesas as nossas despesas são muito grandes então esse é um vale tradicional de mais de 30 anos então a gente conta dessa receita todo ano para curtir nossas despesas do abrigo. A equipe de reportagem da TV Rio Preto Buritiz recebeu o prêmio de melhor site do ano de 2018. Agradecemos a população pelo reconhecimento do trabalho prestado ao município. Olha, fiquei feliz, honrado de saber que a nossa filiada Buritiz foi contemplada com essa premiação este reconhecimento aonde vim só demonstrar e confirmar que a TV Rio Preto hoje a cada dia cresce com solidez com comprometimento e hoje de fato é uma TV regional então Buritiz está de parabéns eu quero que parabenize a Osana a toda equipe da nossa filiada em Buritiz por este importante prêmio e por este importante reconhecimento aonde todos realmente trabalharam não só no canal de transmissão da televisão mas também no nosso site é um site que despontou trazendo notícias relevantes importantes e que só veio a confirmar realmente o nosso sério trabalho com profissionais com qualidade e de alta relevância para a nossa região uma adolescente de 16 anos foi presa após agredir a própria mãe com socos e empurrões em Patos de Minas as agressões aconteceram devido a mãe da adolescente não querer comprar um celular para a filha e na ocasião mãe e filha foram até algumas lojas e ao chegarem ao local a adolescente pediu a mãe um celular de presente porém a vítima negou em seguida a filha começou a agredir a mãe de 55 anos as testemunhas que estavam no local interviram e acionaram a polícia militar a adolescente fugiu da loja após o ocorrido e horas depois a menina foi encontrada na sua residência e confessou o crime e daqui a pouco brasileiros treinam para a competição de melhores profissionais do mundo não cede aí o Rio Preto News volta em instantes Há mais de três décadas de história a Calci Charme reinaugura sua loja o que era bom agora vai ficar ainda melhor aguarde vem aí a nova Calci Charme tem muitas novidades e você não vai perder faltam poucos dias Um time de brasileiros está treinando forte para provar que são os melhores profissionais do mundo entenda melhor a matéria Olhando assim parece um canteiro de obras mas esse galpão é na verdade um centro de treinamento intensivo nele jovens de 16 a 22 anos estão se preparando para uma espécie de Olimpíada das Profissões O WorldSkills é a maior competição internacional de habilidades técnicas cada competidor cada habilidade dessa tem um desafio ou seja de construir um móvel de construir um jardim de construir uma peça em estrutura metálica que seja O Brasil vai disputar 45 das 52 modalidades do WorldSkills esse ano e tem o desafio de manter a boa colocação das últimas edições Ficou em primeiro lugar em 2015 e em terceiro em 2017 Durante oito meses eles vão passar 11 horas por dia aqui treinando 15 dias seguidos por apenas dois de folga já terminaram a escola mas ainda são estudantes mas sabem exatamente onde querem chegar serem os melhores profissionais do mundo O Lucas vai competir como aplicador de revestimento em cerâmica mantendo a tradição da família na área de construção civil e no futuro quer ajudar a treinar outros jovens na modalidade No futuro profissional eu vejo como um trainee certo como é uma competição esplêndida e eu gosto muito de competição então o meu foco hoje seria continuar na competição porém de competidor para treinador Já o Luan executa projetos em drywall aquelas placas de gesso que servem para fazer paredes ou divisórias para ele a excelência profissional é uma forma de valorizar o ofício do avô Carregou comigo tudo que ele me ensinou do básico eu já tinha uma noção porém eu fui aprimorando isso e até chegar aqui foi uma base de evolução muito grande estou aí na caminhada de poder representar a nossa nação lá em Kazan em busca do primeiro resultado do primeiro pódio da minha área e pretendo trazer um ouro o Brasil acompanha com atenção a situação na Venezuela hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com vários ministros para saber do andamento da operação acolhida ele ressaltou a preocupação com os reflexos da crise vizinha no petróleo e na energia elétrica os recentes conflitos na Venezuela na tentativa de derrubar o comando de Nicolás Maduro preocupa o governo brasileiro hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e comandantes das forças armadas na sede do Ministério da Defesa para discutir a crise no país vizinho a reunião durou mais de uma hora e contou com a presença dos ministros da Defesa Fernando de Azevedo e Silva do Gabinete de Segurança Nacional Augusto Heleno e das Relações Exteriores Ernesto Araújo vamos saber como foi essa reunião na reportagem de Luciana Colares de Holanda segundo o ministro da Defesa esta foi uma reunião de rotina que acontece em situações como esta de tensão num país vizinho a ideia é que o governo federal esteja a par da crise na Venezuela que continua grave nesta quarta-feira primeiro de maio a população continua nas ruas da capital Caracas e há confrontos o clima é de insegurança e violência em Brasília depois da reunião o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não há a intenção de intervenção direta do Brasil na Venezuela e que a orientação é conceder asilo aos militares dissidentes o presidente também manifestou preocupação com os reflexos da crise no país vizinho nas áreas de energia elétrica e petróleo com embargos o preço do petróleo a princípio sobe temos que preparar dada a política da Petrobras não intervenção nessa parte mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá não recebemos mais energia de guri da Venezuela situação emergencial o governo brasileiro garantiu um reforço por meio de crédito extraordinário de 224 milhões de reais para operações de acolhida e apoio aos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil e o ministro da defesa esclareceu que não se trata de uma nova operação acolhida é a continuação das ações já existentes para receber os venezuelanos que chegam pela fronteira do Brasil os recursos previstos para um ano acabou em março então o ministério da defesa fez uma suplementação e ontem saiu realmente os recursos para que a gente prolongue a operação por mais um ano então não é uma nova operação acolhida é a continuação da mesma que está indo muito bem nós já interiorizamos cerca de quase 6 mil venezuelanos nós precisamos acelerar o ritmo e agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro falou em rede nacional de rádio e televisão Bolsonaro comemorou o dia do trabalho e destacou a medida provisória assinada nesta semana que restringe o papel do estado no controle na fiscalização na atividade econômica segundo o presidente a medida vai gerar mais renda e emprego vamos ver um trecho do pronunciamento do presidente é uma iniciativa do nosso ministério da economia que restringe o papel do estado no controle e na fiscalização da atividade econômica está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do país dos quais destaco desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família produzir empregar e gerar renda assegurada liberdade para o desenvolvimento econômico não ter restringida por qualquer autoridade sua liberdade em definir o preço de produtos e de serviços receber tratamento igualitário de órgãos e de entidades da administração pública segundo dados do IBGE mais de 3 milhões de brasileiros possuem duas ou até mais ocupações tudo isso para manter uma renda compatível com a quantidade de despesas que tem para pagar Carlos Augusto é funcionário público mas só esse emprego não tem sido suficiente e ele vem se virando como pode para garantir o sustento trabalho na câmara de vereadores eu saio de lá vou fazer a cooperativa que é um trabalho que a gente transporta os passageiros que vem dos interiores eu também viajo transportando animais para vaquejada a outra atividade que eu faço é a preparação de pista para o campeonato de três tambores e baleza que é um campeonato que é conhecido nacionalmente e mundialmente mais de 3 milhões e 400 mil brasileiros possuem duas ou até mais ocupações uma tentativa de fazer com que a renda seja compatível com as despesas os números são nacionais por estados o Piauí apresenta o maior percentual de trabalhadores com mais de uma ocupação seguido seguido de Sergipe e Minas Gerais o estado do Amapá é o que apresenta o menor índice as informações são do IBGE com análise de dados de 2018 e mesmo juntando todas as ocupações a média do rendimento salarial do trabalhador brasileiro ficou em 2.200 reais a pesquisa se refere tanto a empregos formais quanto a ocupações sem carteira assinada o acúmulo de tantas ocupações é visto como um reflexo dos índices de desemprego são 13 milhões de pessoas em idade ativa fora do mercado de trabalho o que obriga o trabalhador a se virar para conseguir renda taxa de desemprego 2015 2016 subiu de forma significativa a pequena recuperação que se teve em 2017 e 2018 ainda não foi suficiente para recuperar um status que se tinha de tarde desemprego quase próxima do pleno emprego entre 2014 2013 2012 e daqui a pouco o Nahuito assume como o novo imperador do Japão e estudantes representarão o Brasil em competição de carros nos Estados Unidos eu volto já já o Rio Preto o Rio Preto News já está de volta e vamos agora às vagas no mercado de trabalho para o noroeste de Minas uma vaga para auxiliar administrativo uma vaga para operador de patrol uma vaga para vendedor de publicidade para Unaí e uma vaga para cinegrafista com experiência para Unaí e Paracatu e no noticiário internacional alunos de engenharia do Instituto Federal de Minas Gerais vão representar o Brasil em uma competição de carros nos Estados Unidos o evento é uma oportunidade para aplicar na prática um projeto completo construindo um carro tipo Fórmula 1 este carro que acelera na pista é resultado de muitas lições e da dedicação de alunos do Cefete em Belo Horizonte classificado em uma competição nacional ele vai representar Minas e o Brasil na Fórmula Sai em Michigan a competição nos Estados Unidos começa no dia 8 e vai até 11 de maio inclusive alguns estudantes da equipe já estão lá para liberar o veículo que vai passar por provas bastante dinâmicas como aceleração e também resistência e isso tem tudo a ver com o mercado ao longo deste processo educativo os alunos sairão mais fortes e competitivos para entregar o que as empresas exigem a equipe Fórmula C-Fest reúne 42 integrantes entre estudantes de engenharia mecânica engenharia elétrica de materiais e também de administração Pedro será o piloto em uma das provas e sabe bem trilhar o seu caminho você chega para disputar tem muita gente com o mesmo nível de conhecimento que você e você tem que ter um diferencial e é aqui que a gente busca esse diferencial Davi cuidou da parte elétrica do carro ele sabe que as conexões do projeto vão além dos campos de prova quando você tem mais contato com algo que é pedido no mercado você chega mais preparado para o que o mercado pede isso faz uma diferença enorme na hora de você disputar uma vaga com alguém que não está tão preparado como você o time do Cefete prepara carros e a carreira dos futuros engenheiros desde 2005 a renovação ocorre a partir de processos seletivos quem é aprovado integra o projeto de extensão Otávio de apenas 22 anos já é um veterano ele começou como projetista e hoje é gerente de oficina e assim segue o ciclo virtuoso não adianta nada você ser campeão um ano todos os integrantes daquele momento saem da equipe e não tem mais esse conhecimento então através do fórum através do contato veterano calouro a gente consegue transferir esse conhecimento de tempos em tempos na equipe o novo imperador do Japão Naruito sobe ao trono e dá início uma nova era na monarquia continua mais antiga do mundo era meia noite quando o Japão parou para receber o novo monarca Naruhito de 59 anos assumiu o trono horas depois de seu pai o agora imperador emérito Akihito se despedir do povo japonês ao fim de um reinado de 30 anos no primeiro pronunciamento oficial para um número reduzido de convidados no palácio imperial o novo monarca prometeu que seguirá o curso de imperadores anteriores com um reinado próximo ao povo e disse que vai agir de acordo com a constituição muitos esperam que Naruhito siga o modelo do pai que se tornou um símbolo de paz mas com seu próprio estilo dentro do novo período que se inicia agora a era reiwa que significa bela harmonia E uma última informação a festa da moagem de Unaí vai apresentar hoje os shows de Fernando e Frederico e Gabriela Caetano A 21ª festa da moagem de Carlos de Bois será de portões abertos todos os dias E assim nós encerramos essa edição Acompanhe as notícias de Unaí de Minas do Brasil e do mundo em nossos telejornais A todos uma excelente noite e até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri